Sinto falta de você Num piscar de olhos Me vi sem você Nunca imaginei Que um dia te diria adeus E nada se compara a dor A dor de um adeus Fecha os olhos, tento te encontrar E ver você sorrir pra mim Nada se compara a dor A dor de um adeus Fecha os olhos, tento te encontrar E ver você sorrir pra mim Nada se compara a dor A dor de um adeus Fecha os olhos, tento te encontrar Me deparo com o desespero Desespero, desespero Desespero, desespero Desespero, desespero Nada se compara a dor A dor de um adeus Fecha os olhos, tento te encontrar E ver você sorrir pra mim Nada se compara a dor A dor de um adeus Fecha os olhos, tento te encontrar Me deparo com o desespero Desespero, desespero, desespero Desespero, desespero, desespero Desespero, desespero Desespero, 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 desespero, desespero